Olá pessoal, acabei de sair da pré-estreia do filme SOS Mulheres ao Mar aqui em Orlando e vim correndo fazer a crítica em primeira mão pra vocês porque eu quero que o pessoal do Cinepop tenha aí nenhum site no Brasil soltou ainda, então vamos lá. O primeiro filme foi lançado ano passado, levou 2 milhões de brasileiros aos cinemas eu confesso que eu não sou muito fã do primeiro filme, eu não achei muita graça, eu achei as piadas bem clichê e não gostei muito, vim com o pé atrás pra sequência e vou confessar, não é jabá, eu amei o filme tá fantástico, a Giovanna Antonelli que no primeiro personagem, a Adriana, o personagem dela era chata tá super divertida na sequência, Fabíola Nascimento interpreta a Luisa, mas que enruba a cena o filme inteiro tem o melhor plot, a Tarita Caruso, que faz a Dia Linda ela se mudou pra Miami, tá morando com uma família de cabeleireiros, só que eles são traficantes então a polícia passa o filme inteiro atrás dela e os traficantes também, a trama mais legal aí do filme gostei bastante e a sequência é uma super produção, cara, fazia tempo que eu não vi um filme nacional de qualidade assim se passa em Orlando, que é aqui onde a gente tá, vai pro México, em Cancun, se passa no Cruzeiro em Miami também, que a Tarita Caruso, o personagem dela mora lá então eles gastaram milhões no orçamento pra fazer essas locações, foi filmado nesses lugares mesmo a diretora, Cris da Mata, tá de parabéns, gostei muito do filme esse ano eu tinha gostado já de Meu Passado Me Condena 2, mas eu achei esse o melhor até agora o filme nacional de comédia, é um filme divertido e é um road movie o filme inteiro se passa na estrada, não tem essa coisa só da Adriana, atrás do Reinaldo Gianecchini é uma comédia divertida, que se passa em vários lugares e é legal porque a gente vai acompanhando as três passando por várias aventuras e faz jus às comédias norte-americanas é legal ver aí o nosso cinema crescendo dessa maneira